Você conhece o Juntos Somos Mais? Entre e ganhe com o maior programa de fidelidade do varejo da construção. São mais de 250 mil participantes e 55 mil lojas. Reformamos totalmente nosso site e aplicativo para que você tenha uma experiência muito melhor com o Juntos Somos Mais. Agora estamos de casa nova. E você tem tudo mais rápido, mais simples e mais fácil. Entre e ganhe à vontade. Para se cadastrar é fácil e totalmente grátis pelo nosso site e aplicativo. Nosso programa é para todo mundo, proprietário e vendedor de loja e os profissionais que trabalham com obras e reformas. Com o cadastro realizado, é só começar a juntar pontos comprando e utilizando os produtos e serviços das marcas participantes. Se você é proprietário ou vendedor de loja, é preciso atingir as metas mensais. Se a loja ganhar mil pontos no mês e tiver cinco vendedores cadastrados, vocês ganharão os mil pontos divididos entre os cinco vendedores, com 200 pontos para cada um. Você também pode ganhar conhecimento e pontos na hora. Participe do nosso papo de balcão e mundo tigre, respondendo uma pergunta no final e ganhando pontos. Para ganhar ainda mais pontos, você também pode indicar seus colegas para participar do programa. Se você é profissional, que trabalha com obras ou reformas, envie uma foto do comprovante da compra pelo zap ou aplicativo. No seu primeiro envio válido, ganhe um bônus de 100 pontos. Outra forma de ganhar é se atualizando com dicas sobre a construção civil, assistindo a TV Juntos Somos Mais no conforto da sua casa. A sua indicação também vale pontos. Incentive seus colegas de profissão para participarem do programa. Agora que já falamos dos pontos, chegou a melhor parte. Resgatar prêmios. São diversos prêmios, como recarga de celular, produtos para loja, ferramentas, informática, eletrônicos, cursos e muito mais. Você pode fazer pelo site ou aplicativo com apenas alguns passos. Entre em catálogo de prêmios, selecione o produto, veja os detalhes e, se gostar, é só adicionar no carrinho e pronto. Aí é esperar o prêmio chegar no seu endereço cadastrado, juntar mais pontos e continuar resgatando. Agora, vem com a gente e entre em JuntosSomosMais.com.br ou o aplicativo Juntos Somos Mais e fique conectado para não perder as novidades.